Eu vou ajudar para vocês, mas grava-se no vídeo da minha picada, da minha cadeira, jogando lápis no copo. Cada um dos meus tem o que você fez. Se eu acertar, não é rápido. Ei, se eu acertar, a gente vai mudar de taça. Ei, ei, se eu acertar, você tá vendo o meu canal? Não! Sai daí! Vocês vão, eu vou bater a meta de um inscrito. Ei, eu vou botar um vídeo na alta. Vou ganhar um monte de divulgação. Ei, eu vou ganhar um monte de... De vití... Vou! Ei, nesse ano eu vou adiantar! Já que tá bom. Ainda vai viajar esse ano? Vamos! Vocês vão deixar muito like? Deixa o like, se inscreve no canal. Tá, tá, vamos! Eu amo! Eu amo!